O DJ VMC vai te passar visão DJ Digo Bitch, só matem Aê, o nome da putaria você já sabe, né? DJ RHG, porra Vai acabar nessa o quê? Você tá o perigo o quê? Passa, Letícia, o quê? Você tá o perigo Tá fazendo reverse na piroca de batido Tá fazendo reverse na piroca de batido o quê? Vai acabar nessa, você tá o perigo Passa, Letícia, o quê? Você tá o perigo Tá fazendo reverse na piroca de batido Tá fazendo reverse na piroca de batido Vai acabar nessa, você tá o perigo o quê? Passa, Letícia, o quê? Você tá o perigo Tá fazendo reverse na piroca de batido Tá fazendo reverse na piroca de batido O DJ VMC vai te passar visão Ok, Digo Bitch, só matem Aê, o nome da putaria você já sabe, né? DJ RHG, porra Passa, Vanessa, o quê? Você tá o perigo o quê? Passa, Letícia, o quê? Você tá o perigo Tá fazendo reverse na piroca de batido Tá fazendo reverse na piroca de batido o quê? Passa, Vanessa, você tá o perigo o quê? Passa, Letícia, o quê? Você tá o perigo Tá fazendo reverse na piroca de batido Tá fazendo reverse na piroca de batido Vai acabar nessa, o quê? Você tá o perigo o quê? Passa, Letícia, o quê? Você tá o perigo Tá fazendo reverse na piroca de batido Tá fazendo reverse na piroca de batido Tá fazendo reverse na piroca de batido Praze na piroca de batido